Auto Shopping Global, um mundo de carros para você, uma oferta melhor do que a outra, você vai conferir algumas comigo agora, olha só. Mega automóveis com esse Chevrolet Sonic LTZ RET 1.6, top de linha, baixa quilometragem, MyLink, único dono, bancos em couro 2014 por R$ 39,900. Na Maserati veículos tem carro zero quilômetro, como esse Onix Joy 1.0, esse carro com airbag, vidros e travas elétricas, ar-condicionado 2020 por R$ 42,990. Vemar Automóveis com esse belo automóvel, é o Corolla, o ano dele é 2013, esse carro é GL1.8 automático, ar-digital, banco em couro, tudo isso por R$ 49,900. Auto Mix Veículos com Chevrolet Prisma LTZ 1.4, top de linha, Flex Automático 2017 por R$ 53,900, muito barato. VR Motors Hyundai com esse HB20 Comfort Plus 1.6 completo, baixa quilometragem, Flex 2015, só R$ 41,900, barato, hein? Uniti Multimarcas pra você, olha só que bacana, esse Palio 2012, ele é o Atrativ 1.4, esse carro é completo, baixa quilometragem em 2012 por apenas R$ 27,900. Gostou das ofertas? Tem muito mais, são mais de 60 lojas, mais de 3 mil ofertas, maior pista de test drive pra você experimentar seu carro novo. Tem kart indoor, lanche, tonete, restaurante, estacionamento, tudo com muito conforto na vida dos estados. Número 8000 em Santo André, telefone 4977-9000. Autiopenglobal.com.br, o site, acompanha nas redes sociais, baixa o aplicativo Autiopenglobal, um mundo de carros pra você. Autiopenglobal.com.br.